Chegaste imansinho Já me fazes desconfiar Que aprendeste a hipnotizar E a cada um segundo que passa Esse amor só se multiplica Tu vais ter que me revelar Que perfume é que estás a usar É que eu já perdi a noção Se estou nas nuvens ou no chão Achas que é só chegar e me prender Sem explicação Mudei na tua mão Contra o teu sangrado Pra deixar as mãos sem reação Qual foi a função Pra mudas tudo em mim Quem te ensinou a conquistar Tu me prendes sem te esforçar Eu juro que luto Corro com o teu tempo Quanto mais esforço Mais perdi Te fico Já me fazes desconfiar Que aprendeste a hipnotizar E a cada um segundo que passa Esse amor só se multiplica Tu vais ter que me revelar Tu vais ter que me revelar Que perfume é que estás a usar É que eu já perdi a noção Se estou nas nuvens ou no chão Achas que é só chegar e me prender Sem explicação Mudei na tua mão Contra o teu sangrado Pra deixar as mãos sem reação Qual foi a função Pra mudas tudo em mim Ou a 첫 anjo Do�� a esperança Quem te ensinou a sentir E a terra Se鑑s que seappe Se鑑s que chote A ti Deixas que não se transforme Ou a terra ぁ Ou a terra Mel não S площадar O que é o segredo pra deixar, sem rir ação, ou foi a pulsão? Achas que é só chegar e me prender sem este casal? Não entende a tua mão, contando o teu segredo pra deixar, sem rir ação, ou foi a pulsão? Não entende a tua mão, contando o teu segredo pra deixar, sem rir ação, ou foi a pulsão? Não entende a tua mão, contando o teu segredo pra deixar, sem rir ação, ou foi a pulsão? Legenda por Sônia Ruberti